Alemão Safadinha, safadinha, vem pra cima que o pai domina Safadinha, safadinha, toma o tequila e tá louquinha Safadinha, safadinha, vem pra cima que o pai domina Safadinha, safadinha, toma o tequila e tá louquinha Joga na cara essa raba, muito louca, embrasada Vem pro capa, geste da lampada, bebê Grave que bate, pumba que treme, quero ver Joga na cara essa raba, muito louca, embrasada Vem pro reino, porro, capixaba, bebê Grave que bate, pumba que treme, quero ver Olha só o movimento dessa raba, que braba Olha só o movimento dessa raba, que embrasa Olha só o movimento dessa raba, que braba Olha só o movimento dessa raba, que embrasa Safadinha, safadinha, vem pra cima que o pai domina Safadinha, safadinha, toma o tequila e tá louquinha Safadinha, safadinha, vem pra cima que o pai domina Safadinha, safadinha, toma o tequila Joga na cara essa raba, muito louca, embrasada Vem pro capa, geste da lampada, bebê Grave que bate, pumba que treme, quero ver Joga na cara essa raba, muito louca, embrasada Joga na cara essa raba, muito louca, embrasada Vem pro reino, porro, capixaba, bebê Grave que bate, pumba que treme, quero ver Olha só o movimento dessa raba, que braba Olha só o movimento dessa raba, que embrasa Olha só o movimento dessa raba, que braba Olha só o movimento dessa raba, que embrasa Safadinha, safadinha, vem pra cima que o pai domina Safadinha, safadinha, toma o tequila e tá louquinha Safadinha, safadinha, vem pra cima que o pai domina Safadinha, safadinha, toma o tequila e tá louquinha Nossa Luana, você tá demais Se liga meu parceiro, Léo Lá Passaia Vamos embora, levando o porró Vem Vem Vá, vá, vai Ela balança a raba, ela mexe o bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Ela balança a raba, ela quebra o bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Ela balança a raba, ela mexe o bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Ela balança a raba, ela mexe o bumbum Bumbum, bumbum Ô Luana, ô Luana Sua carinha de safada não me engana Ô Luana, ô Luana Vamos fazer uma loucura na minha cama Ela balança a raba, ela mexe o bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Ela balança a raba, ela mexe o bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Vai Ule, 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 ule O cafajeste da lambada é cheio, bebê Isso, a lamba sai do coração E ela é mão do pofó Essa parceria deu certo Belê Ela balança a raba, ela quebra o bumbum Bumbum, bumbum Ela balança a raba, ela quebra o bumbum Ô Luana, ô Luana Essa carinha de sapada não me engana Ô Luana, ô Luana Vamos fazer essa loucura, vem a cama Ela balança a raba, ela mexe o bumbum 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 Ô Luana, ô Luana Essa carinha de sapada não me engana Ô Luana, ô Luana Vamos fazer uma loucura em nossa cama Ô Luana, ô Luana Sua carinha de sapada não me engana Ô Luana, ô Luana Vamos fazer uma loucura na minha cama Oi, oi, valeu alemão do forró Sucesso, meu irmão O cafajeste da lambada chegou, bebê Lama saia, coração E alemão do forró Explodiu Valeu Bora, meu patrão Que são dez anos de alemão do forró Sim, vai Oi, eu resolvi ouvir o seu áudio Foi difícil, mas deixei o meu orgulho de lado Sei que pra você é muito embaçado Larga ele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando pego o pé seu nome diz que era ex Eu entreguei meu coração, você fez esculacho Me jogou na corda, bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero despreito Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero despreito Oi, eu resolvi ouvir o seu áudio Foi difícil, mas deixei o meu orgulho de lado Sei que pra você é muito embaçado Larga ele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando pego o pé seu nome diz que era ex Eu entreguei meu coração, você fez esculacho Me jogou na corda, bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero despreito Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero desver Eu tô nos drinks, tô maluco, tô legal Essa gatinha tem um jeito sensual E ela me agita, me excita, ela é snor No seu balanço eu vou ficando todo mó Olhou pra mim e disse que vai me mostrar Seu rebolado pra dizer como é que faz Roubou a cena com aquele seu gingado Olha a sangrada, ela já veio pro meu ar Eu vou mexer, é na caixinha dela Pra ver se eu posso dar uma maçonela Eu vou mexer, é na caixinha dela Eu vou mexer, é na caixinha dela Eu vou mexer, é na caixinha dela Pra ver se eu posso dar uma maçonela Eu tô nos drinks, tô maluco, tô legal Essa gatinha tem um jeito sensual E ela me agita, me excita, ela é snor No seu balanço eu vou ficando todo mó Olhou pra mim e disse que vai me mostrar Seu rebolado só pra ver como é que faz Roubou a cena com aquele seu gingado Olha a sangrada, ela já veio pro meu ar Eu vou mexer, é na caixinha dela Eu vou mexer, é na caixinha dela Só pra ver se eu posso dar uma maçonela Eu vou mexer é na caixinha dela Pra ver se eu posso dar uma maçonela Só pra ver se eu posso dar uma maçonela Aô, Ana Maria, que saudade de você Alô, Bahia, tô chegando Ana Maria, me leva pra Bahia Ana Maria, só me chama que eu vou Me leva com você, me dá o seu amor Se você me chamar eu vou pra onde você for Ana Maria, me leva pra Bahia Ana Maria, só me chama que eu vou Me leva com você, me dá o seu amor Se você me chamar eu vou pra onde você for Vou pra Bahia com a minha Ana Maria Parte o Salvador, vamos chegar de tardezinha Vou pra Bahia com a minha Ana Maria Parte o Salvador, isso era tudo que eu queria Ana Maria, me leva pra Bahia Ana Maria, só me chama que eu vou Me leva com você e dá o seu amor Se você me chamar, eu vou aonde você for Ana Maria, me leva pra Bahia Ana Maria, só me chama que eu vou Me leva com você e dá o seu amor Se você me chamar, eu vou pra onde você for Ana Maria, me leva pra Bahia Ana Maria, só me chama que eu vou Me leva com você e dá o seu amor Se você me chamar, eu vou aonde você for Ana Maria, me leva pra Bahia Ana Maria, só me chama que eu vou Me leva com você e dá o seu amor Se você me chamar eu vou pra onde você for Vou pra Bahia, com a minha Ana Maria Bate o Salvador, vamos chegar de tardezinha Vou pra Bahia, com a minha Ana Maria Bate o Salvador, que será tudo o que eu queria Ana Maria, me leva pra Bahia Ana Maria, só me chama que eu vou Me leva com você, me dá o seu amor Se você me chamar eu vou aonde você for Ana Maria, me leva pra Bahia Ana Maria, só me chama que eu vou Me leva com você, me dá o seu amor Se você me chamar eu vou aonde você for Alemão de forró O rei do forró capixama Quando ela dança, fica acelerado o meu coração Tô ficando louco, louco de desejo e de paixão Eu vou beijar a sua boca, você vai ficar louca Toda vez que eu te beijar Quando eu beijar a sua boca, você vai ficar louca Você vai se amarrar Quando ela dança, sensualizando me mata de prazer E nesse forró, eu quero dançar agarradinho com você Eu vou te roubar um beijo, matar o meu desejo Desejo de te amar Eu sei que você tá querendo, tá todo mundo vendo Você vai se amarrar Você vai se amarrar Você vai se amarrar Quando ela dança, fica acelerado o meu coração Tô ficando louco, louco de desejo e de paixão Eu vou beijar a sua boca, você vai ficar louca Toda vez que eu te beijar Quando eu beijar a sua boca, você vai ficar louca Você vai se amarrar Quando ela dança, sensualizando me mata de prazer E nesse forró, eu quero dançar agarradinho com você Eu vou te roubar um beijo, matar o meu desejo Desejo de te amar Eu sei que você tá querendo, tá todo mundo vendo Você vai se amarrar Você vai se amarrar Ah, 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 você vai se amargar Ah, 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 você vai se amargar Ah, 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 você vai se amargar Oi, que canofecer Vida de solteiro, forma de pegador Hoje tem piseiro, hoje tem cachaça A caminhonete toca o paredão As novinha que quer, que quer rapeta no chão Bota, 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 bota a cachaça aí Toca, toca, toca o piseiro Bota, 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 bota a cachaça aí Toca, toca, toca o piseiro Quica, quica no piseiro Mexe, mexe o bumbum Chora, guitarra, hein, é gostosa? Pinta de solteiro, fama de pregador Hoje tem piseiro, hoje tem cachaça A caminhonete toca o paredão E as novinhas quica, quica, a rapa é na lição Volta, 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 volta a cachaça aí Toca, toca, toca o piseiro Volta, 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 volta a cachaça aí Toca, toca, toca esse piseiro Quica, quica no piseiro, mexe, mexe o bumbum Vai, vai, vai Tum, 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 Oi, atende aí, é o seu amor ligando pra você Oi, atende aí, hoje eu acordei com vontade de te ver Alemão, é pra dançar, é pra dançar galera Oi, atende aí, é o seu amor ligando pra você Oi, atende aí, hoje eu acordei com vontade de te ver Não vou esperar, chegar o final de semana pra te ver Ei, 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 tô indo aí pra te buscar Pra gente namorar, só eu e você Sozinho, só nós dois O resto fica pra depois Oi, atende aí, é o seu amor ligando pra você Oi, atende aí, hoje eu acordei com vontade de te ver Oi, atende aí, é o seu amor ligando pra você Oi, atende aí, hoje eu acordei com vontade de te ver Pra cantar comigo, meu grande amigo, ropere seus teclados Uh, 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 deixe comigo, Alemão Não vou esperar, chegar o final de semana pra te ver Ei, 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 tô indo aí pra te buscar Ah, 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 pra gente namorar E tome forró É pra dançar Alemão do forró Alô, atende aí, faz solzinho amor Atende aí, atende por favor Atende por favor Paixãozinho amor Se você não vem eu vou Alô, atende aí, faz solzinho amor Atende por favor Atende por favor Paixãozinho amor Se você não vem eu vou Tô ligando pra ela, celular só faz tudo Coração faz tudo Aqui dentro do meu peito Não tem jeito não Já virou paixão Tô com saudades dela Alô, paixãozinho, atende seu moção Alô, atende aí Paixãozinho amor Atende por favor Atende por favor Atende por favor Paixãozinho amor Se você não vem eu vou Aô, paixãozinho Tô com saudades dela Tô com saudades dela Alô, paixãozinho Atende o alemão Alô, atende aí, faz solzinho amor Atende por favor Atende por favor Paixãozinho amor Se você não vem eu vou Alô, atende aí, faz solzinho amor Atende por favor Atende por favor Atende por favor Paixãozinho amor Se você não vem eu vou Opa! É todo balançando Vem, vem, vem Eu duvido quem fica parado O povo tá gostoso e não tem hora pra acabar A festa tá bombando Mulher, anda chegando Tem gente no escurinho Agarradinho se pegando Tá sobrando mulher O bar tá liberado Alemão no forró E você tá convidado A festa tá bombando Mulher, anda chegando Tem gente no escurinho Agarradinho se pegando Tá sobrando mulher O bar tá liberado Alemão no forró E você tá convidado Deixa o povo dançar Deixa o povo curtir O porró tá gostoso e eu não vou sair daqui Deixa o povo curtir Deixa o povo dançar O porró tá gostoso e não tem hora pra acabar O porró tá gostoso e não tem hora pra acabar O porró tá gostoso e não tem hora Deixa o povo dançar Deixa o povo curtir O porró tá gostoso e eu não vou sair daqui Deixa o povo curtir Deixa o povo dançar O porró tá gostoso e não tem hora pra acabar A festa tá bombando Mulher, anda chegando Tem gente no escurinho Agarradinho se pegando Tá sobrando mulher Tá todo liberado Alemão no forró E você tá convidado A festa tá bombando Mulher, anda chegando Tem gente no escurinho Agarradinho se pegando Tá sobrando mulher O bar tá liberado Alemão no forró E você tá convidado Deixa o povo dançar Deixa o povo curtir O porró tá gostoso e eu não vou sair daqui Deixa o povo curtir Deixa o povo dançar O porró tá gostoso e não tem hora pra acabar Deixa o povo dançar O porró tá gostoso e não tem hora pra acabar É desse jeito que eu vou rasgar É desse jeito que eu vou rasgar na madrugada Segura, moça É pra dançar Alemão no forró Alemão no forró E essa música ofereça a todos os radialistas do nosso Brasil E a você que curte o meu trabalho Obrigado meu Deus Aquela rua Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente desde que você mudou E aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste e sente falta de você E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e o desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembra ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei e contente então fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios, cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Hoje eu me sento no murinho lá da rua Onde você passava toda hora pra me ver Desconfiada e com medo dos seus pais Seus olhos me olhavam mas fingiam não me ver E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e o desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e o desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Aô, paixão! Isso é alemão do forró! Vamos, chateão! Valeu! Ela é boa zona Ela é boa zona Ela é boa demais A irmã da gostosona Ela é boa zona Ela é boa zona Ela é boa demais Além de tudo é bacana Ela é boa demais A irmã da gostosona Essa mulher é assim Coisa linda de se ver Quando vem perto de mim Para o coração tremer Com seu jeito sensual Qualquer homem se apaixona Ela é tudo de bom Parece um avião A irmã da gostosona Ela é boa zona Ela é boa zona Ela é boa demais A irmã da gostosona Ela é boa zona Ela é boa zona Ela é boa demais Além de tudo é bacana Ela é boa demais A irmã da gostosona Ela é boa zona Ela é boa zona Ela é boa zona Ela é boa demais A irmã da gostosona Ela é boa zona Ela é boa zona Além de tudo é bacana, ela é boa demais A irmã da Gosta Zona Ela também é danada, gosta muito de dançar Quando chega na balada, faz a galera pirar Do seu jeito sensual, qualquer homem se apaixona Ela é tudo de bom, parece um avião A irmã da Gosta Zona Ela é boa zona, ela é boa zona Ela é boa demais, a irmã da Gosta Zona Ela é boa zona, ela é boa zona Ela é boa demais, além de tudo é bacana Ela é boa demais, a irmã da Gosta Zona Ela é boa zona, ela é boa zona Ela é boa demais, a irmã da Gosta Zona Ela é boa zona, ela é boa zona Ela é boa demais, além de tudo é bacana Ela é boa demais, a irmã da gostosona Ela me disse vai, 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 vai E não me quer mais, vai, 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 vai Ela me disse vai, 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 vai E não me quer mais, vai, 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 vai Eu que já fiz ela chorar, hoje choro por ela Tá difícil de acreditar, tô parado na tela Tá me dando troco, ela só me maltrata Já fui lobo mal, hoje só vira lata Vai, 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 vai E não me quer mais, vai, 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 vai Ela me disse vai, 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 vai E não me quer mais, vai, 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 vai Eu que já fiz ela chorar, hoje choro por ela Tá difícil de acreditar, tô parado na tela Tá me dando troco, ela só me maltrata Já fui lobo mal, hoje só vira lata Vai, 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 vai E não me quer mais, vai, vai E tome forró É pra dançar Alemão do forró Bora moçada que alemão do forró Bolo B6 Se balança, se balança Eu boto o povo pra dançar Alemão do forró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Ver esse batidão que tá lotado de mulher Quem bota o povo pra dançar Alemão do forró Pode balançar, pode balançar Que todo mundo gosta, todo mundo quer Ver esse batidão que tá lotado de mulher Tem um amigo ali grudado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra pente, vai pra trás Tem um cowboy ali grudado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra pente, vai pra trás Ai, 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 ai Cheio que ela dança, ela vai matar papai Ai, 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 ai Cheio que ela mexe, ela vai Que manda o povo pra dançar Alemão do forró Pode balançar, pode balançar Que todo mundo gosta, todo mundo quer Ver esse batidão que tá lotado de mulher Que manda o povo pra dançar Alemão do forró Pode balançar, pode balançar Pode balançar, todo mundo gosta, todo mundo quer Ver esse batidão que tá lotado de mulher Que manda o povo pra dançar Alemão do forró Pode balançar, pode balançar Pode balançar, todo mundo gosta, todo mundo quer Ver esse batidão que tá lotado de mulher Que manda o povo pra dançar Alemão do forró Pode balançar, pode balançar Ver todo mundo gosta, todo mundo quer Ver esse batidão que tá lotado de mulher Tem um bebim ali grudado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente, vai pra trás Tem um cowboy ali grudado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente Ai, 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 cheio que ela mexe, ela vai matar papai Ai, 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 cheio que ela dança, ela vai matar papai Vai, ai, 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 cheio que ela mexe, ela vai matar papai Ai, 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 cheio que ela mexe, ela vai matar papai Quem manda o povo pra dançar Alemão do forró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Pega esse batidão que tá lotado de mulher Que manda o povo pra dançar Alemão do forró Pode balançar, pode balançar Porque todo mundo gosta, todo mundo quer Pega esse batidão que tá lotado de mulher Valeu! Hoje tem festa de gado, tem paridão ligado Tem novinho oriçada pra dançar o que deseja Tem porrola no palco, tem cantor estourado Não esquece o que eu acho dessa festa vaqueiro Foi rolando na faixa, nós bebendo cachaça Tem playboy dando brinde pra ganhar seu alô Tem barqueiro chorando, escutando a foada Porque na vaquejada que perdeu seu amor Meu coração, não bate galopa Se tem barquejada é do piseiro que nós gosta Meu coração, não bate galopa Se tem barquejada é do piseiro que nós gosta Hoje tem festa de gado Tem paridão ligado Tem novinho oriçada Pra dançar o beijo Tem forró lá no palco Tem canto estourado Não esquece o que eu acho Dessa festa, vaqueiro Foi rolando na faixa Nós bebendo cachaça Tem playboy dando brinde Pra ganhar seu alô, alô Tem vaqueiro chorando Escutando a toada Porque na vaquejada Que perdeu seu amor Meu coração Não partiga a lopa Se tem vaquejada É do piseiro que nós gosta Meu coração Não partiga a lopa Se tem vaquejada É do piseiro que nós gosta Meu coração Não partiga a lopa Se tem vaquejada É do piseiro que nós gosta Meu coração Não partiga a lopa Se tem vaquejada É do piseiro que nós gosta Balança 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 É repertório novo Boa noite Se tem vaquejada Então, me forró É fratozão Alemão do corró Se balança, se balança Bora, moça Bora, moça Aqui é alemão No forró Um e dois Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo não, todo mundo pede mais E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar Com o dedo na boca e pode começar a rebolar Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Vem aqui pra nosso povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E quem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Ela é bom no forró, balançando todo o forró Bora mexer, moça E quem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E quem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a peca tá segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar Com o dedo na boca e pode começar a rebolar Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada, é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais Olha quem é que balança o povo? Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada, é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Eu tô muito doido, eu tô muito doido, eu tô muito doido Aô, paixão! Essa é pra saco de a galera Fica amor, por favor Não, já vou Fica junto, que contigo me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica bom! Fica amor, por favor, não deixavo Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar e te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, balança! Só escuta o chiado da chinela, oi! Fica amor, por favor, não deixavo Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheir de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica bom! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Mais uma de nós Legenda Adriana Zanotto Eu só sei amar você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto